Bota o Root pra jogar com o bagulho da hora ali, que ele bate, sem ser cena, pra tu ver. Cês tão ligado, pô. O homem que encarregava tava com o herói errado, filho. No jogo 2, começamos com o Rogs entrando focado e já mostrando a que veio. Um pouquinho mais à frente do Levi. E aqui em cima, o Robô agora jogou. Johan, obrigado pelos quatro meses. A palavra que me vem, é assim, quando eu penso nele, é quase que uma aberração. No top, foi geral, pra cima do Rodô, mas pra nossa sorte, deixaram um trouxa pra trás, pra pagar a conta. São três jogadores, vem agora o teammate do Root, ele se junta à batalha. Era telegrafado. Achei muito ruim a compa da Rodô nesse jogo. Não se aparente, mas atrapalha a equipe da Rodô. Opa! Vai pra mais, é um lixo! Na sequência, lá estava o Kroki, mostrando total domínio sobre seu campeão. Nível 9 contra nível 8. Olha esse vagabundo jogando no mid. Tipo, essa compa aqui, ela não tem valor, tá ligado, de composição. Ela não tem scaling, tipo, em cima do outro time. Ela não tem CC direito. Tipo, zero CC. Bem ruim, mano. Não gostei dessa compa, não. Tipo, você pega a cena, geralmente, quando você tem um carry top ou um APC mid, tá ligado? Tá ali, geralmente, é enable. Mas quem sou eu pra falar, né? No Bunny e Jackson, então foda-se. Mas o Rodas bateu uma game bem sincera, enquanto o Kroki dava só last hit. Será que vai ter uma grande luta aqui? Redbert! Ele tentou iniciar em cima do Elio, mas ele conseguiu sair com a Anca na volta, muito dano pra cima dele. Ultimate agora na zela e Redbert tá exposto. Ultimate no Roddy passa em branco, mas ele assim vai cair o suporte da equipe da Laude. Vai ter que recuar agora no jogador menos e todo mundo com muita vida e não vai. Que horrível! Agora não conseguiu pegar o Elio, mas o Kroki também. O Kroki pega o reset e ele vira a batalha. Olha ele, olha ele, o Kroki! O VIEGO NÃO FUNCIONA NO CEREMAL MAIS INTERNACIONAL SÓ DA KROKINHO! É Tadinho, pô! Vamos, vamos! Depois, a Riot informou a Laude que o Arauto estava valendo uma passagem pra Disney. E então a Verruxa foi pra lá, com sangue nos olhos. Estão sem o Tinoz, então, na verdade. Ai, ficou exposto por ali. O Redbert apoiou bastante, ele vai ser eliminado. Sumiu e aí tem que sair. O Root fica completamente abandonado no meio do caminho. Aqui a Laude deu emocionante. Laude estava estranho. Em vários games, tipo, parecia que os caras estavam muito mais coesos, tá ligado? Por exemplo, estão startando o Herald aqui. Tipo, a wave dos caras está puxando o bot. O Tinoz está indo para o bot. Pegamos o wave, tá ligado? O Tinoz não tepa. Não está no terreno primeiro. O Santi está na wave enquanto os caras estão fazendo o Herald. Sem o Tinoz, então, na verdade, não. O Redbert está dando muita cara. Ai, ficou exposto por ali. O Redbert apoiou bastante. Ele vai ser eliminado. A Alde geralmente não costuma fazer esse tipo de erro, tá ligado? Esse cara é pior. Esse cara é pior. Aí eles foram 4v2. Aí o Herald de volta dá um shot down. O Herald de volta dá um shot down. E agora o robô ainda vai ser eliminado se convidar isso aqui. Vai ter esse encanto em cima na cara dele. Aí ele foi demais. E se a Alde trolava de um lado, a Marines não queria ficar pra trás e entregava do outro. Tentar achar essa entrada por aqui, uma janela. Enquanto que o robô consegue esquivar dessa âncora do Hélio. Entrada do Levi. Ele perde metade da vida instantaneamente. E aí agora se a Alde vacilou de um lado, é a vez da H. Quem falou isso? Eu não lembro muito. Parabéns, meu amigão. E quando parecia que a Alde estava vindo pra fechar a partida, o time bronzileiro chocou o mundo. E foi atrás do que parecia impossível. Tem um tempo atrás só do Caia. Por parte do Rote. E aqui pode complicar, hein? Mas ele vai demorar um pouquinho pra chegar. Enquanto que a Alde compra a luta primeiro. Apanha bastante. Crackpose é eliminado. Ele não pode cair o primeiro. Ele ainda tem que sobreviver ao máximo que dá. Mas ele vai ser eliminado. Cai também o Lute. Logo na sequência. Perdemos dois jogadores-chave na composição. E vai dar ruim demais isso aqui. São quatro eliminações e nenhuma que a gente leva em cima da equipe da GAN. E vai ser esse. Parabéns, maravilhosos jogadores de Liga Filé. A Alde gastou todos os seus milônios pra pensar como iam pegar o objetivo. E acabou faltando cérebro pra jogar a luta. Pra gente tá melhor do que na última luta. Respira, vai pra cima. Parei, gente. E agora que fica é do Brock Elva. Hextech agora é só lutar. Pra executar o Leve tá sozinho no meio agora do Covil. Entrada do Hélio. Mas Hextech é... Odeio esse posicionamento, mano. Duas fights e o mesmo lugar sentar ali. No Hélio, mas foi pra Seu no Redmatch. O cara que acaba sendo eliminado. A gente perde o primeiro jogador. Passa, passa. O Robo agora puxa pra longe. O Kiaia, mas acaba caindo logo na sequência. E o Redmatch fica exposto também. E vão ser três eliminações. Um custo do Dragão Hextech. Não dá pra fazer nada, velho. Não sei o que tá acontecendo. A gente tá numa má fase. No fim, a Laude foi capaz de superar a lógica. E conseguiram com muito esforço. Entregar o jogo totalmente GAN. No jogo 3, já começamos de cara. Com um jogo muito duro de ser assistido. Esperando, vou conseguir chegar lá embaixo. Mas eles sabem do próprio... E o próprio também tinha... Vai de cara em cima do Leve. Tem o permafrost. Vai segurando. Enquanto o Multi vem se apresentando agora. Pra causar esse dano. Tem que virar pra gente. Leve na perseguição. É o próximo lado dele. Mas alguém tem que derrubar. Cai esse de sim, pelo amor de Deus. Agora ainda chega o Futebolz. Vai gastar o Flash. Perseguição do Piaia. Mano, eu não entendi isso. A única explicativa que pode acontecer pro Root fazer isso aqui. É ele apertando o S sem querer, tá ligado? Ó. Porque ele matava esse cara aqui se ele quisesse, mano. O cara tava morto, véi. O cara tava completamente morto, guys. Olha isso. Esquisito, mano. Ele apertou o S, que eu acho. Mais normal. Sem pressão. Festival do Magri. E a Laude, em um ato de humildade, sabendo que o AVC da Marini, até então, não tinha uma vitória no competitivo. Se esforçou pra fazer ele parecer bom. A Laude, e também, pra fazer a outra. E agora o Contra, você vê que o Engage pra cima dele vai explodir o Caçador da Laude. E vai explodir a Laude inteira. Dando um kill na jogada. Vai cair no Red Vest, na perseguição, vai se entendendo. Vai tentar sair ainda, mas ele vai ficar pra trás. O único jeito de tu ficar bom é pegar um cérebro no coreano e enfiar ele no teu p... No fim, mesmo com tantas dificuldades, a Laude finalmente passou. Ah, véi. Eu falo que é draft, mano. Eu falo que muitas das vezes é draft no bagulho. Vocês não acreditam, véi. Vocês ficam falando que eu fico chorando sobre draft. Com certeza o time da Laude é muito melhor que a Gigabyte Marini. Mas o draft deles foi tão podre que eles conseguiram desempenhar mal, véi. Contra os caras. Infelizmente, véi. Mas... Não sou eu pra falar. Bota o Root pra jogar com o bagulho da hora ali que ele bate. Sem ser cena, pra tu ver. Vocês estão ligados, pô. O homem que encarregava tava com o herói errado, filho.